Música Temos esperado dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias de estar bem, vai ficar Música Temos esperado dias que seremos melhores Melhores no amor, melhores no amor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Música Dias melhores Dias melhores Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Melhores Dias de paz Dias de paz Dias de paz Dias que não deixaremos Dias de paz Dias de paz Dias de paz E as melhores pra sempre 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 Pra sempre